Tô chegando aqui, puta danada, enfim, na minha horta, na nossa horta, na horta do agronócio. E agora vamos plantar aquelas mudinhas de couve high crop, né? A gente ficou de plantar ontem, mas ontem não vim na horta, fiquei fazendo uns outros trabalhos aqui. Tem sempre bastante trabalho aí, graças a Deus. Pra nós fazer. Passei ali, peguei um esterco, rapaz, trouxe no lombo e na bicicleta. Não é fácil não, mas a vida nunca é fácil. Vamos jogar agora um esterco de galinha. Ó, paguei 40 reais numa lojinha aqui perto. É caro, porque vou comprar no Yoshida, por exemplo, deve pagar aí uns 20 reais. Mas todo mundo tem que ganhar, né? Então, o cara vai lá, pega, coloca aqui pra distribuir e tem que ganhar o dele. Não vai vender pelo preço que pagou na loja, mas enfim. Vamos desenrolar isso daqui. Vamos ver se estou bom aqui pro churrasco, hein? Vamos lá, sem faca, sem nada. Será que vai dar, Marcão? Vamos ver. Não deu. Eu nunca sei direito qual é o lado certo. Mas enfim, deixa eu pegar uma faca aqui. O que eu vou precisar pra plantar essas mudinhas de couve high crop. Um riscador, que eu quero deixar tudo bem alinhadinho, né? Tem gente que não precisa não. Planta no olho e muito bem plantado. Eu não estou ainda nesse patamar. E um rastelo, que eu vou jogar o esterco de galinha e rastelar. Pra dar uma curtida melhor na terra. Bora lá. Rapaz, é só disso daqui fácil. Só porque eu estou gravando, não estou conseguindo. E eu não trouxe uma faquinha pra... Mas eu tenho uma tesoura. Achei a minha tesourinha. Falei que eu consegui, ó. Vamos. Perdi a manha do negócio. Agora deixa eu pegar uma luva ali, né? Pra mexer com o esterco. Agora, meus mais chegados, vai. Ei, Marqueiro, quer pegar no esterco? Não, não é isso não, pô. Vou embora de bike tudo e ter uma luva ali na bolsa, né? Não me custa. Agora a quantidade que eu vou jogar, vou fazer igual eu fazia na roça lá. Sair espalhando, sabe? Jogo, meio que espalhado, ó. E vou levando. Estou sem um balde aqui, meu. Começando agora, né? O cara não se preparou direito, né, Marcão? Mas bora lá. Vamos fazer essa aventura aí com nós. Já vou levando de dois, né? Já fica mais fácil. Já fica mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Está bem curtidinho, bem sequinho. Vamos lá. Ainda me sobrou um pouquinho, agora vamos arrastar isso aqui e mandar bala. Está bem compactada a terra. Vamos ver como vai sair aqui a nossa cor. Está aqui para experimentar. Está vendo? Você joga ele no saco igual eu joguei. Não é bom que ele cai tudo num canto só na mão. Você espalha melhor. É uma dica aí. Vamos lá. 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 Fiscadorzinho, ó. É um palma. Um do outro. uns 25 centímetros, talvez. Vamos pegar a treina ali e medir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Botar essas mudas para a terra. As mudinhas eu tirei da bandeja do menino. Joguei aqui em cima dessa bandeja. Por isso que ela está solta assim. Mas, enfim, a couve high crop, ela cresce grande. Então, qual é a ideia? Planta num risco, passa um, planta no outro. Passa um, passa no outro. Ou de dois em dois. Vamos saber agora. Vou plantar uma aqui. É. Vou passar de dois em dois. De dois em dois eu deixo o espaçamento maior. Então, vai ser assim. Bora lá. Ocupa mais espaço, mas enfim. Esse é o primeiro plantio que depois, conforme for um andamento da roça, a gente vai fazer uns esqueminha para otimizar o espaço da roça, plantando no meio e tal. Então, estamos começando agora para mostrar como vai ser feito passo a passo. Bora lá. Um, dois. Outro aqui. Faço buraquinho, planto uma. Um, dois. Aqui. Buraquinho. Planto uma. Tampa a cova. Tem um. Tem um lado. Tem. 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 Vamos lá. Ó a multinha. Ouvi a hora de ver uma terrinha. Uma casinha pra ela. Esse aqui eu já não joguei esterco e nem risquei. Mas ó, uma bandeja deu pra dois canteiros. Então vamos preparar mais dois aqui. Vamos jogar aqui o restinho de esterco que tem. Paciência, vai ter que ser só esse pouquinho. Ó, jogando só uma poeirinha. Ele rende pra caramba, meu. Ó, deu pra jogar em dois canteirinhos. Só, igual o pessoal fala, né? Só uma poeirinha. Aí esse saco ainda dá pra ser reutilizado. Ó, tá bem compactada. Vamos lá, não é? Vamos embora. Rapaz, né? Não é fácil não. Mas vamos que vamos. Vai crescer. Vai ficar uma belezura. Vai ficar uma belezura. Terminado Pra quem achou Uma patô tropeçando aqui na roça Pra quem achou que ia dar dois canteiros Um, dois, três, quatro canteiros E um pedacinho aqui No cantinho da roça Que beleza O espaçamento Esse daqui de dois Dois riscos E daqui pra lá plantei Risco sim, risco não Então vai dar uns 50 centímetros De espaçamento Entre uma muda E outra Quatro canteiros De couve high crop Ou couve carioca Como achar, melhor chamar Deixa eu pegar aqui Olha, ainda sobrou umas mudinhas aqui Vamos plantar elas ali Olha Não pode perder não Essas mudas aqui eu ganhei Do agricultor Zé Paulo ali Junto com o seu João Que me arrumou Que me arrumou essas mudas Então Tá aqui na terra Tá plantado Agora Bora regar isso daqui E vocês Sigam nossas redes sociais Arroba o Agronoss Tô no Instagram No Facebook No Twitter Tô por aqui ó Na roça Na minha roça Tamo junto Valeu gente Colocar a câmera no tripé aqui Plantar Três mudinhas que sobrou 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 Três mudinhas que sobrou